Boa noite pessoal Vou mostrar aqui um jeito que eu descobri essa semana Eu estava com dificuldade de responder todos os comentários no meu canal Eu achava que o YouTube não mostrava todas as perguntas, nem respostas, nem nada Então sempre ficava umas sem responder, outras que eu não olhava Não é que eu olhava, que eu não via Não tinha como ver, porque eram muitos, então eu ficava perdido Sempre eu vi aqui assim, mas tinha um ou duas aqui, Suzane e Rodrigues A Ana está aqui assim Esses foram de agora É bom que eu vou mostrar como é que eu vou ver certinho os comentários dela aqui Sempre eu vim aqui assim, clicava e respondia Só para testar aqui Oi, oi Boa noite Testando Ela vai ver depois Agora não vai entender, mas na hora vai entender Está aqui Está vendo? Eu respondi assim, viu? Sempre assim, mas ficava muito sem resposta Porque aqui não mostra todos Essa semana eu recebi um e-mail do YouTube E mexendo no e-mail eu vi que tinha a opção comentários Falei, o que é isso, hein? Fui olhar, oh nossa Que maravilha O que era isso? Eu vou aqui no meu canal Vou abrir aqui Minha página Seu canal, que é meu canal Aí eu fui lá em YouTube Estúdio Beta Está vendo? YouTube Estúdio Beta Aqui são meus vídeos No meu canal, viu? Clica aqui Isso é para quem não sabe Para quem tem canal no YouTube Está com Não está vendo os comentários Vai mudar aqui a página Eu venho aqui em canal Está vendo aqui embaixo Da minha foto Vou aqui, oh Nessa bichinha aqui Vou lá embaixo Está vendo? Vou descer aqui Estatística Está aqui, comentários Está vendo? Embaixo da foto Comentários Eu vim aqui, foi Comentários Quando eu cliquei aqui Vem aquela maravilha Oba Estão aqui Todos os comentários Que vocês fazem aí Estão aqui Todos Está vendo aqui? Como eu já tinha feito Hoje mais cedo Tudo logo ali Tudo um por um E fui respondendo Só tem só esses quatro aqui Aquele que eu acabei de responder lá Não está mais aqui Porque eu acabei de responder Então na hora que você faz Ele já atualiza Está aqui Vitória Pereira Pereira Como você faz o chantilly? Você bota o que? Tanto que fica bem lisinho Eu vou em responder Vou curtir, né? Responde Boa noite Vitória Eu coloco Uma colher De leite Colher de leite Em pó Em 500ml Ou Um pouquinho É dificuldade de escrever Um pouquinho De pó Para Soco Vete Pronto É o que eu faço No chantilly Já mostrei aqui É o que eu faço Então respondo assim Eu escrevi E vou aqui Em responder Cliquei Pronto Respondido Se eu ia aqui Em atualizar a página Quer ver? Atualizei Não está mais Está só os novos Agora Pessoal Isso aqui Me deu um alívio Tão grande Porque eu ficava triste Porque eu ia lá Tinha comentário De um ano Que eu não tinha visto Tinha outros De uma semana Duas semanas Ficava muito ruim Isso Parece que a pessoa Perguntou E não quis responder E não foi o que aconteceu Porque eu não tinha visto mesmo Agora não Responder Joinha Boa noite Isso que eu faço Agora Alessandra É Isaac Escreve direito Obrigado Fique Com Deus Também Respondido Viu como é fácil? Até o Youtube Ele acha ruim Quando você fica Toda hora No seu canal No seu vídeo Toda hora No vídeo Atualizando Chega uma hora Que ele vai achar Que quer algum tipo De fraude Que vai começar Ele para o seu canal Para analisar O seu canal Todinho Viu Então Assim ficou ótimo Quem não sabe Como é que é feito Agora fica sabendo Viu Ficou muito bom Eu não sabia Eu até procurei Na net Mas eu não tinha encontrado Do nada Eu achei Viu Fácil Simples Youtube Vou mostrar de novo Quem quiser Só botar o vídeo E ver Mas Aproveite Meu canal Que é seu canal Que é nosso canal Beta E lá do lado Eu vou lá Em painel Está vendo aqui Lá embaixo Espera carregar E vou em comentários Pronto Já mostra aqui Assim Só os dois Que tem aqui Alessandra E Eda Daqui a pouco Eu respondo Vocês duas Pronto pessoal Então Um abraço Para todos Uma ótima noite Foi só uma dica Para quem tem canal Não consegue ver Os comentários Testei E aprovei Então Até mais Fique com Deus Boa noite Boa noite